Tudo certinho, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. 532, mano. Ah, o sonho prevalece, permanece. Ai, mas é um palo e um druida, o sonho acabou de novo. Esses caras de guarda aqui é mó criativo, né, velho? A gente não pode passar por eles. É, no qual o menor sentido. É, tipo, não tem porta, mas quer dizer que eles não deixam a gente passar. É da hora isso. Mano, tem que infernizar esse druida, senão ele vai dando tornadinho na gente. Então, é melhor manter distância, tá bom? Eu queria ter uns buffs top, velho, pra poder utilizar. Eu tava esquecendo de usar alguma coisa, eu acho. Essa noite é em nome de tu tiras! Druida deve estar invisível, aí. O cara me achou. Eita, que raiva que dá quando isso acontece. Então, estão neles, tá? No druida, né? Bom, druida. Tem um incapacitador lá, o capo state. No druida ou no...? Fala. Cadê isso? Dei o meu. Bolho. Boa. Por favor. Deixa eu ver o que que eu faço. Tem stun, já, já. Acho que eu vou virar no paro, porque ele agatou a mão. É, agora eu acho que é vantagem. Tem o paralisia no coisa. Do druida, agora. Tem stun. Tunei. Ai, deu essa porra de bola. Vou botar nele. Não falo. É, eu vou bater nele aqui. O brand. Interrompi. Vou deixar ele correr, não? Não consigo stunar o druida, tem nada. Outro bop. Meu Deus. Caramba aí. Quantos bops tem essa? Tiver esse stun no druida, eu... Longe demais. De não curar. A sorte é que o dano desse feral tá uma merda. Tá meio ruim mesmo. Só com o boss stun no palo que a gente leva ele. Vai me stunar agora, quer ver? Tente bolhar aqui. Eu vou aí. Minha mana tá aí. Ficar só no palo agora. Beleza. Consegue stunar aqui. Vou stunar o druida. Dei meu bust. Posso stunar o druida. Dei uma defensiva aqui. Beleza. Consegui te manter. Dá um anel pra ele não correr. Nossa, ficou estranha essa frase pra caralho. N.A. N.A. Dado de anel. Terrompo aí. Só matar. Não, não tem nada pra... Vai, vai, vai. Boa, porra. Tem que brincar pra fazer tudo. Eu tô sem mana. Não, né? Desse dia. Só na tranquilidade. Boa. Tu tem como mexer não? Tem stun agora. Tu tem como mexer a mana não, né? Brincar, nada não. Não, não. Tá de boa. Tá safe. Nossa, eu fico só na bençãozinha aqui no céu. Bruminha. Acabou. Vou dar um CC nela aqui pra ele ficar quieto. Pegar o invisível. Não tem muito o que ele fazer, né? Se ele escapar dessa, o cara é um deus mesmo. Boa, mano. Aí, foi tu que matou outro. Aí, ó. Matei um. Meu primeiro assassinato. É que tu foi na rodadinha, velho. Tava desesperado pra matar ele. Comecei a rodar que nem doido. Ai, Jordan. Já tô sentindo. Agora vai, hein. NA doador de anel nessa última dança. Acredito que eu falei isso, velho. Ali, enquanto tu vai no localizador de grupos, tem como tu ver o próximo ranking. Eu vi o ranking. No ranqueado, eu coloco aqui? Isso. Aí, em cima da onde mostra a porcentagem da montaria, tá vendo? Auge na série. O próximo ranking é desafiante. Eu tô como combatente. Ah, da hora, velho. Desafiante. Já começa a ficar interessante, mano. Quando a gente tá pegando um druid e um DPS, a gente até consegue tretar, velho. Agora, quando a gente pega dois DPS, os caras tão com dano muito violento. É foda. Agora são dois DPS. Hoje, seus braços de batalha e o clangor de suas armas serão ouvidos pelos grandes louros. Ó, tomou 47. O legal do... Isso aqui vicia tanto que você começa a fazer uma, outra, uma, outra. Quando vê, você já fez 50. Uma atrás da outra. Eu nem sei quanto. Deixa eu ver se tem como eu ver quantas eu já fiz. Ó, 2x2 eu já joguei. 780 a partida. Caralho, já tô com 8k aqui de eco, velho. Eu vou nesse DK, velho. Tomei sapi. O cara vai gastar em mim aqui atrás. É isso. Só corre o sol daí e fica brincando. Caralho, tô estunado. Vou trincar. Bolhei. Ah, eu não estou estunando. Eu tô sem. Deixa eu ver o que eu faço aqui. E aí, não. Tá de boa ainda. Cara, o meu bagulho não ativa, velho. Sapu. Subiu. Cadê tu? Tô embaixo. É, eu não tenho medo. Acho que eu vou. O cara salvou muito esses que eu sou. Caralho, velho. Nossa, o cara dá dash e me... Morri. Morri, mano. Muito alto o dano dos caras. O problema é que eu não consigo ajudar, né? Meu DPS é insignificante, velho. Mas, matei, 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 matei. Corre, 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 corre. Deixa eu ficar invisível. Deixa eu ficar invisível. É ruim que ele pode te procurar, né, velho. Aí, rebenta. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Caralho, velho. Vai, Jordan. I believe. Fica aí, fica aí, fica aí. É, se ele for ligeiro, ele vai usar isso que a gente procurar. Vai ficar rodando isso aqui o dia todinho. Vai usando as potes aí. Ah, ele pegou o bagulho de ver invisível. Uh! Desgraçado. Deu ruim. Olha isso. Até o além de vida. É foda, velho. Mano, os DH estão batendo muito nas... Nas paradas? Acho que eles... DH tá num... No stop aqui dentro. Ó. Tarenda é nice. Sei jogar nela, mas é nice. Ó, caiu pouco. Caiu nove pontos só. Ó, vi. Agora tá em healer. É, agora dá pra brincar. Pra gente conseguir trocar melhor. Vamos lá. Acreditamos no desafiante. 1600, JJ. Aparência do conjunto de itens. Ah, vai ganhando as partes do set de equipamento também, né? Acho que tu já ganhou alguns pedaços. É, ó. Libera... Mas libera só pra esse boneco. Só pro couro do monge, no caso. Isso. Isso. Vou dar... Seca aí no armes. E vou no... Prist. Se eu conseguir, né? Obviamente ele vai me dar um dash aqui. Se eu conseguir, né? Vou pegar esse Prist aí em cima. Consegue dar alguma coisa pra mim no guerreiro novo? Consigo. O guerreiro pra longe. Estão nesse Prist aí. Ah, passei reto. Eu dei essa arena por causa disso. Se ele pular, ele tá fudido. Consegui o tsunami? Vou dar o testão no guerreiro. Bateu no Prist também. Tomei. Meio de desarro. Terroki. Ele não pode fazer nada esse Prist. Negolhei aqui só pra garantir. O guerreiro tá te arrebentando também. Tem uma defensiva aqui. Virou em mim. Não, não tem. Tomei o stun dele. Tomei o stun dele. Como é que você tá aí? Nossa, eu tô fudido. Prende ele. Ah, morri, velho. O guerreiro virou em mim. Ele me regaçou, mano. Ele tá com dois dash, tá ligado? Aí eu corro dele e ele dá outro dash. Que desgraça. E ele se cura quando ele dá investida, mano. É. Se for, ele se cura muito. Tem que te sustentar, hein? Olha o que que os caras bateu, velho. Ele conquista. Caraca, o cara bateu demais, mano. Eu achei que isso aqui era free win. Você pira? Nem perdemos muito. Jurei que isso aqui era uma free win, não. Também tem um nível de honra, tá ligado? Porque eu tá com quatro que é nível de honra. Nível de honra? Isso. Caraca, achou rápido. Deixa eu ver. Onde que veio isso? Aquela bola que tem. É nas partidas normais. Quando você rebutar BG. Partida rápida, né? Isso. 5.801 de 8.800. Tô level 19. Aí no nível 20 tu ganha alguma coisa. Se tu clicar na bolinha de baixo ali, tá dizendo. Mascote, recompensa, torcedor, língua de serp. É da hora. Nossa, dá muito bônus, velho. PVP. Que level que você tá no PVP já? Aqui eu tô... 70. Caralho, velho. Da hora, hein? No level 50 dá aquela montaria, não dá? 60. É. Eu vou ganhar a outra agora. Nossa. Eu ganhei essa aqui que é que tu tem, né? Essa é da hora, mano. Eu tenho que até colocar. Eu ganhei essa aqui. Nossa, linda demais, mano. Meu Deus. Vou botar uma hieninha aqui, só pra fazer uma graça. Não tô sabendo usar o meu bagulho de dar o nó nos caras. Tô moscando. Pra vai. Deixa eu der a garrafa no vizinho. Vai entender, né? Veio. Veio correndo. Vou dar um stun ele aqui, só pra... Não pegou. Não pegou. Nia. Prendeu o DH, tá? Beleza. Ele saiu, ele trincou, eu acho. Eu tenho outro, vou dar agora. Me prendeu. Vou separar o print dele. Não pegou. Eu derro... Não... Nobody... Não pegou. Não... Não. Não pegou. Não pegou. Tomei Fear Prentei Eu interrompi de novo O cara não tem a gente batendo Tô full batendo no Prist aqui mano Que bom é que ta abaixando a vida dos dois É Ele morre agora Tô preso Boa Isso É essa Só pra garantir mano Só pra não fazer merda né Os pontinhos tão ganho já Não precisa Boa É velho Batalha de curas Mas isso aqui fica muito perdido velho Quando os cara começam a grudar não sei bater que nem doido Você não sabe o que acontece É questão de prática Jordan Já é realidade hein mano Cadê? Ranqueado 1544 hein Tá bom pro céu Vou pegar minha montaria Caraca né Vamos pegar sua montaria e vamos pegar meu desafiante hoje Nossa senhora Ai e aqueles dois de novo É Prist e Shadow Ah Shadow Meu Jesus Eu nunca perdi um Shadow Será que ele é muito roubado com aquelas alminhas dele lá? Deve ser né? E ele troca de vida também Já vi Já vi no vídeo do Jirai lá os cara fazendo isso Ah e se ele do guerreiro tivesse tomando na cabeça? Talvez Eu vou no triste mesmo É uma skill que reduz o custo de mana das minhas aí Eu perco uma cor aqui Beleza Eu vou tentar ficar vivo com esse Fury aí Pelo saco Let's go Cara Glades é muito bom velho Gostei mesmo Dá pra brincar certinho Sétimo guerreiro aqui Ó O Shadow já tá me dando os debuffs Consigo limpar? Consigo Tá em mim De boa Só você não me dá loss Shadow vindo na minha direção Ele quer te dar um P Ele quer te dar um P Vou stunar Ah tomei Acho que eu stunei ele Vou te... Vou debolhar Tá bem Reconheceu entrar no... Dead spell Trocou de vida O guerreiro O guerreiro tá fudido Vou dar coisa no Priest hein Vou prender ele Tá preso Fudeu Vou ver que eu tô fácil Vou no guerreiro Tem nada ainda Tem nada pra usar, tá? Dead spell Ai 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 Artelado Ai ai velho Tá full burst Meu Deus do céu Tomei desarme Não tomei fio Não, não Tem alguma coisa? Não Poliei você Tá morto eu acho Vou estudar o Priest Tomei um CC Não estudou velho Que desgrama Preciso chegar mais perto Consegue matá-lo? Ainda não posso usar isso Não consigo velho Curou filho da puta Meu Deus do céu Nossa senhora Tô muito... Tô no fear Tô no fear Eu vou morrer Nossa velho Na Cara com dois de vida Ah mano É que eu tomei fear Fui pra trás da parede Vem Bota fé? Isso aí Nossa Foi feia O fear foi certinho Cara Eu andei pra trás da parede Eu tive que dar um dash Pra poder chegar em você Caralho velho Eu jurei pra você que a gente já tinha ganho aquela partida A hora que a gente... A hora que ele trocou de vida Você virou no Guerreiro e... Falei Acabou velho Eu nem achei Entrei sozinho Ai boa Agora é Healer E o firezinho né Não pode caçar o Ignin Ignin Pact Bom que a gente vai pegar outro bolzinho Já já 337 de 500 Quanto que eu to de... Só sei que eu to farmando que nem... Ah 8122 já De... Até quando perde ganha um pouquinho eu acho Perda de reduces Do mama triste 300k de vida Oxi Dá sucede? Ai velho Por que eu fiz isso mano? Nossa maguinho dando gain Eu to meio gain impact Nossa morri velho Não, entreguei essa aqui Entreguei mesmo Eu queria colocar o... A torrinha em cima do negócio ali Eu apertei a bolha, você bota fé? Caralho, mano A gente tá uma CNA mesmo, desculpa Tranquilo Tô cansado já também Essa cérebro começa a não funcionar mais direito Tem 800 pontos, cara Ganhou 800? Não, ele tinha 800 Era o que tava começando Para que peguei ele de novo, mano O mago Ele deu o IG de impacto Aí eu botei o... O anel pra ajudar o knock Coisa nele, ele blinkou na hora Você bota fé? Essa arena aqui é a que Menos tem taxa de vitória, velho Não sei ficar dando... Nossa, perdemos ponto pra caralho nessa aqui, velho Foi pra quanto? 526 Agora é o do DPS, né, mano? Agora é pra tancar esses caras Tem que dar uma farmada no item level, mano Aí vai ficar bom Aí eu quero ver os caras matando a isso Olha as corrupções Qual é a corrupção biz pra eles, sabe? Versatilidade Press Auto-lame Então em mim Grabo Usei um defensivo Com o único jeito Prendeu Bolhou, né? Caralho, velho Vou dar alguma coisa no DH aqui Ele bolhou? Bolhou Tô stunado Tô stunado Tô stunado os dois, hein Mata Mata Porra Vou dar vent e... Estou nice, cara Ele bolhou muito cedo, eu acho, mano Foi Estou fora de alcance Eu só queria quitar, só Agora a corinha fez diferença, mano Agora é Tu não tá com muita corrupção, não, né? Não, tô nem com... Deixa eu ver Só que eu vou encher o cu desse monkey diversa, cara 1540 de novo Mano, tá difícil passar de 1540 Deixa eu abrir uns bauzinhos aqui pra ir lá as marcas de honra Ok, ó Tô com 10 marcas de honra Já dá um transmog, já quase 12, né? Que dá um transmog 12 Nossa, nice Eu tô com um de corrupção Eu tô... 18 Tô com um versátil e... Verdade inefável Eu acho que é bom também Nossa senhora, mãe do senhor Ih, fudeu Imagina o burst desses caras E é uma arena que a gente não consegue dar loss, né, véi? Tem um do meio ali, o pilar do meio Tá rodando aquele pilar ali, não pode deixar os caras castar... Vai ser quatro caos bolt, imagina? Eu não entendo como é que funciona o warlock Como é que proca esse... O infernal, tá falando? Não, não O caos bolt dele, como que ele pode usar dois seguido? É que eles usam muito haste, né? Pra mim, manda um big damage Será, véi? Ou menos vida, stunar o outro e stunar o... Ah, eu vou... Mano, pra não ganhar isso aqui Spam mais Thanos, cara E bora O block não tem muito defensivo É Se focar hard num mole Pelo menos essa escada não é um espelho, gente, chato Portal 3, 7, 1 Já veio Beleza, eu vou dar uma coisa no outro Eu vou dar uma bomba aqui, pô, eu vou dar a pena Beleza Então, vou stunar esse aqui Caralho Brincar, stunar Vou te dar a bolha Vou correr Vamos Vamos ver Se matar alguém é worth Caralho Ah, piz Fiquei loss do C, véi Vou morrer ainda pro veneno Não tem Caralho Mano, é muito fear, mano Olha o boss bolt Outro fear E outro 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 Acertou, hein Morrer pra Poison Sei lá Que que foi Bom, matei o meu Você matou o seu? Caralho, véi Tá foda, Jordan Mano Do céu Eu acho que é a hora também, cara São o quê? Uma e meia da manhã De sábado Os tarados Estão todos jogando também, né? Esse horário Eu acho que é De dia ou de tarde Lá na gringa, né? Os caras tão firmes Mas olha aqui Agora perdi ponto, cara Tava 40 e... Nossa, bem que nem tanto E o que? Tá bom, né, velho? Fechar a noite com 1.500 Pra quem começou com 200? Começou com zero Viu o detalhe Na live tava zero? Eu não lembro quanto que tava Tava zero Porra, é? Tava zero Eu tava 0 barra 100 Quando aí começou Eu vou fazer o vídeo Road to desafiante Depois Road to challenge Road to... Take care Vou fazer autoséries Tá bom, hein, cara Eu fui full carregado também, né? Nada a ver De healer a gente não sente Que a gente fez muito Porque o DPS Que é o cara responsável Tipo Eu só tenho que manter nós vivos Pra eu bater Se não É Eu vou bater morto Mas eu acho que Questão de coisa Eu tô dando umas ajudinhas De Interrupt Os Stan tão tentando O bom é que a gente comunica Cara, é natural A gente jogar junto, né, velho? A gente comunica certinho, mano É de certa forma A gente sempre jogou junto, né? É, de vez em quando A gente dá look E começa a fazer uns PVP A gente só não mantém Ah, velho É profano, mano Profano O Mago já vai vir dando aquele Gain Impact na minha cara Vou Vou ficar aqui nele mesmo Vou ficar A ver que o Mago aparecer Ele vai começar a caçar Aí, ó O Mago deu um trem aqui Estunou Vou estunar os dois Aí desgraçado o Burst Dei ser 7 O Mago Tem co Ai, carai Nossa Senhora Ah, velho Não tem como Dois DPS não tem como Jordan Eu não consigo, mano Me curar Mas é porque os caras Porque a compa Era ruim mesmo Profano e meixo E os dois Dá muito dano Não consigo, velho Vamos sair dele aí Porque eu já tô cansado De perder já Rápido assim? Caralho É o que? Rapidão mesmo Jornal Insta Aí a gente ganha O Ânimo Renova, né? Caralho Tamo muito forte Aí perde mais 5 seguidas Com o Bruxão DH A gente não ganha, né? Será que não? Às vezes ganha Vai saber, Jordan Confia no seu potencial, garoto O foda é que o DH Ele dá muito dash Pra ser o da gente Todo... Não adianta Todo boneco tem os seus prós e os contra, né? Vai de quem tá jogando mesmo 1.519, mano? Já caiu mais 11 Se eu cair pra baixo de 1.400 Eu perco o meu status de... Perco, né? É, não perde assim na hora 1.370 Ainda tu fica Aham Abaixar mais que isso aí Tu cai Olha lá Já vem os caras doidos Longe demais Boa Então eu não vou nem aí não Vou deixar você divertir Ele virou em você Por favor Vou pegar o stun nos dois aqui Ah, cara Isso não Paralisia no de trás Despelei o C Consegui stunar esse Warlock aí Soubeu pra cima Ai, vou ir dentro Consegui stunar o Lock Stunei Ele morre Dei Vanish Vou dar o Storm Vou ir aí Matou Boa porra Ai, tô stunado Dei minha defensiva aqui Tô stunado de novo Sem Trinket Vou te curar Big Heels Big Heels Como dizem os caras Caralho Já tô tendo Já peguei o palavreado Tem umas palavras Que o Jirai usa Que eu não sei o que é O que é Rap É dar um sorrisinho Pro inimigo Tô rap Rap é Como é que fala Eu tô ligado É a skill Agora Agora o nome dela Em português Eu posso saber Nossa senhora Eu acho que eu morro Vai embora Falou Ele subiu Subiu É a bolha É a fumaça Não dá pra segurar Segurar tranquilo Se ele chegar Eu vou dar um Blide Ai, eu ia stunar Serve Bater também Estou fora de alcance Opa, pro DH Aguento É que ele se cura Né, véi Surto, hein Capaz De ele solar Na vez desse Que passei lá Não, tá doido Tá doido, irmão Caralho, ganha Não era saideira não Era mentira Ganhei mais 13 pontinhos Só, cara Tá foda Não, Jordan Vamos parar por hoje, mano Vamos parar por hoje Não, agora que eu ganho a montaria Você ganhou? Deixa eu ver Vou pegar ela lá Pega É aqui Mugandretas Não, é Você ganha a moeda E tu compra ela lá em Ogrimar Ah, tá Vou pra Ogrimar também Pra nós ver essa mount aí Olha aqui, mano Eu tô 3% pra ganhar a montaria Ó Já evoluímos hoje, hein Hoje foi o rendimento Amanhã a gente vai pegar Esse 1600, cara Amanhã vai ser o poder Eu vou dar uma farmada Fazer uns bagulho Pra tentar pegar uns itens mais da hora E essa semana Você viu que eu falei pros caras Que vai ser essa semana PVP, né Então, nossa Nós vamos moer, velho Dependendo na live Tá ligado por chamar 10 pessoas E a gente dá uns BG Dá, dá também É, a gente monta um grupo personalizado Bota pra apugar os caras Pra cobrir mais pessoas, tá ligado? Aham Pode ser também Aí a gente dá uma brincada Vai ser da hora Tô indo pro Grimar lá Muito bom, velho Muito bom Hoje matei as lombrigas do PVPzinho Comprar o lobo Ah, você escolhe a montaria que você quer? Comprar? Aham Porque você já tem as outras, né? É, algumas Qual que é o NPC que vende? Deixa eu ver Aqui Ah, esse Ah, tem um que vende Mas é Ah, pode crer Já passei por esse NPC aqui Mas eu nunca conversei com ele Eu nunca tenho assunto com ele As montarias são muito bonitas Nossa, o lobão é da hora O dinossaurinho é feio Mais ou menos Ah, é tartaruga, velho Que da hora O ursão é brabo Nossa, mas esse cavalão aqui De estilo Warlock É muito louco, mano Ah, depois que você pega a primeira moeda Ah, você E você pega a primeira montaria E as outras é moeda Entendeu? Entendi Nossa, mano A raposa é muito da hora E o cavalão, velho E esse cavalão aqui verde Tá bom Comprou o lobão? Deixa eu ver Aí sim, mano Parabéns Tem aqui o outro Ele vem com marca, tu viu? É com marca de honra? Deixa eu ver Do que você precisa? Quinze marca de honra Mas é aquelas, né? Uh, ó Diferença de qualidade Olha o lobo O lobo meio trouxo, né, velho? Caralho, viu? Ó, Jordan, valeu, mano Amanhã a gente continua pegando esse capzão aí Topzera Foi bom Pro primeiro dia foi top Valeu, mano Um abração, hein? Valeu, valeu Tamo junto, valeu